Constrói um círculo inscrito no triângulo. Então, pretende-se um círculo que esteja dentro deste triângulo e cada um dos lados do triângulo seja tangente ao círculo. Provavelmente, a forma mais fácil de pensar nisto é imaginarmos que o centro do círculo vai estar no incentro do triângulo. Agora, o que é o incentro de um triângulo? O incentro de um triângulo é o ponto onde se cruzam as bissetrizes dos seus ângulos. Então, se eu tivesse uma linha que dividisse este ângulo em dois iguais, estou a fazer a olho aqui, isto seria a bissetriz do ângulo. Mas, para ser um pouco mais rigoroso, com as bissetrizes dos ângulos, posso usar um compasso. Deixem-me só fazer isto um pouco mais pequeno e vou colocar o centro do círculo num dos lados deste ângulo aqui, passando o círculo pelo vértice. Agora, deixem-me fazer outro círculo e quero fazê-lo exatamente do mesmo tamanho. Vou centrá-lo aqui e quero fazê-lo exatamente do mesmo tamanho. Vou colocá-lo no outro lado, aqui mesmo, no outro lado deste ângulo. Aqui mesmo. Quero pô-lo de maneira a que o centro do círculo esteja no outro lado do ângulo e o vértice fique sobre o círculo. E isto vai permitir que eu possa agora olhar para a linha que passa por este ponto, o vértice, e por este ponto, e que dará a bissetriz do ângulo. Vou, então, colocar aqui a bissetriz a passar por aquele ponto e agora vou mover os círculos para aqui para obter a bissetriz deste ângulo também, ou seja, vou repetir o processo. Vão para aqui e quero que fiquem centrados nos lados do ângulo. e quero que os círculos passem exatamente pelo vértice. Vou buscar outra linha. Quero fazer passar a linha neste ponto e bissetar o ângulo. Bissetar o ângulo. Portanto, passar pelo outro ponto de interseção destes dois círculos. Agora vou retirar um destes dois círculos. Já não vou precisar dele. E vou usar este aqui para construir o círculo inscrito no triângulo. Vou colocá-lo aqui no centro. Este, por acaso, até já está bastante perto em termos de dimensão. Com esta ferramenta não é possível ser 100% preciso. Há aqui alguma margem de erro. Então vai ficar assim. Esta parte, na verdade, devia estar a tocar no triângulo, mas como fizemos a olho, não é possível fazer melhor. 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 Obrigado.